Muito bem pessoal, então dando sequência a nossa vídeo aula aqui de Photoshop, nós vamos aprender agora uma ferramenta bem, bem legal, bem bacana, que eu gosto bastante, que é a ferramenta laço, tá? Mas a ferramenta laço poligonal, que é essa aqui ó, ok? Essa ferramenta ela pode ser usada tanto pra você fazer um recorte de um objeto, como pra você criar uma imagem. Eu até dei uma préviazinha dela antes, né? Mas olha só, quando você seleciona a ferramenta laço, aqui em cima então, você tem um raio de difusão, tá? Você pode deixar zero, que seria o que? Você então começa de um ponto, clica, né? Solta, ó, onde você for ele vai esticar e você fecha o ponto inicial. Vejam que aparece essa bolinha, né? Fechou. Então, pode pintar tanto uma cor sólida, né? Como um degradê, ok? Que nós já vimos, né? Escolhe o modo aqui e tal e pinta. Tranquilo. Ah, mas isso aqui, já sei, né? Vou dar um Ctrl A pra selecionar tudo, vou apagar com o Del, com o Delete. Com um raio de difusão também, né? Você escolhe um raio de difusão aqui, né? Quando você for fazer a tua forma e for pintar, olha só a bordinha, tá com um raio de difusão, né? Essa ferramenta aqui é bastante usada quando você quer dar mais esse tipo de efeito, assim, né? Tem um objeto, tal, quer cortar, fazer um corte reto e tu quer fazer um efeito, assim, tranquilo. Vou dar um Ctrl A de novo, Ctrl A, Delete. Agora, pra você recortar um objeto com essa ferramenta, também funciona. Eu vou mandar abrir aqui, ó, File Open, eu vou pegar um objeto aqui da área de trabalho, vou servir uma canequinha aqui, ó, né? Pra você ver que é, como vai ser fácil. Eu vou dar um Ctrl A aqui, vou selecionar com o Ctrl C, vou fechar e vou colar aqui nesta imagem. Digamos que aqui, então, vou fazer uma composição, vou jogar essa camada pra baixo, vou fazer aqui de fundo um horizonte, tá? Isto, aqui. Eu, então, quero a minha caneca aqui. Vou pra camada caneca, vou pegar o laço poligonal, vou aumentar um pouquinho o zoom aqui, Ctrl Mais, né? Vou deixar a difusão zero. E agora, o seguinte, ó, onde você começar, eu sempre gosto de precisão, como eu já havia falado, mas aí vai de acordo com você, tá? Não que eu seja ceguinho, né? Eu enxergo bem, mas, enfim, eu gosto de precisão. Então, ó, onde você clicou agora, ó, você vai clicando e vai soltando, tá? O detalhe é que essa ferramenta aqui, realmente precisa ter precisão, né? Pra você recortar. E você vai clicando e soltando, clicando e soltando, clicando e soltando, né? Um detalhe no recorte de qualquer objeto, você sempre invade um pouco o objeto na hora de recortar, como eu tô fazendo aqui, ó. Pode ver que eu não tô recortando aqui fora, né? Por quê? Porque depois, se você for muito fora aqui ou respeitar exatamente essa margem e tal, ele vai ficar com aquela bordinha preta, né? Enfim, o detalhe dessa ferramenta aqui, ó, é que se você, digamos, estiver recortando com o mouse e você sem querer dar dois cliques consecutivos, né? Ó, eu cliquei fora aqui, ó, vejam que ele fecha, tá? Porque ele fechou o ponto inicial achando que você quer fechar a finalizar o recorte, tá? Então, por isso que, além de você ter precisão na mão aqui, você tem que cuidar isso, né? Você pode mudar isso indo lá no painel de controle, né? Ali no iniciar, configurações, painel de controle e você entrar nas propriedades lá do mouse e deixar um pouco mais lento, então, a velocidade do clique duplo, tá? Ó, só que você tem que cuidar pra não ficar pontas, ó, aqui eu deixei uma pontinha, né? Por isso que eu digo, precisão, precisão no recorte, tá? Ó, ó, como eu aproximei o zoom aqui no mais, correto? Ó, você pode fazer o seguinte, eu não estou com uma janelinha aqui chamado navegador, que eu vou mostrar depois pra vocês, ó, se você deixar a barra de espaço pressionada com o zoom próximo, ele fica uma mãozinha, né? Essa mãozinha, quando ela aparece com a barra de espaço pressionada e sem você soltar a barra de espaço, agora você pode clicar o mouse e você pode, ó, se mover, né? entre o objeto, ou simplesmente também você pode usar aqui, ó, supostamente a barra aqui de rolagem, tá? Então, aqui, ó, barra pressionada, barra de espaço, então você pode ir trabalhando, né? Justamente porque, às vezes, essas janelinhas flutuantes, elas atrapalham. Então, vai onde você quer, solta a barra de espaço e continua recortando, tá? Então, aqui, ó, aqui e aqui, aqui, aqui já invadiu um pouquinho demais, né? E outra aqui, você não pode voltar, tá? Ah, vou dar um CTRL Z, não. Aqui, só se você fechar o recorte lá em cima no ponto inicial e depois tentar corrigir manualmente, tá? Nós já vamos ver uma outra ferramenta de recorte, até que ela é usada mais para esses fins, que é a caneta. Até, de repente, você já conhece a ferramenta caneta e está me perguntando, mas por que usar essa ferramenta, né? Essa ferramenta é legal, às vezes, se você quer fazer uma correção de recorte, você pode usar ela. Eu já vou mostrar como. Então, aqui, aqui, ó, vejam que eu estou usando a barra de espaço, né? E vou finalizar o recorte. Claro, ó, pessoal, isso aqui, na verdade, opa, como é que está? Aqui, ó. Isso que eu estou fazendo aqui, ó, foi bem meia boca. Na verdade, você precisa ter mais paciência, mais precisão, né? Enfim, é mais para você ver. Vou distanciar o zoom. Ó, ele criou uma máscara, né? Uma máscara. Como eu estou com essa camada selecionada, o que eu vou fazer agora? Eu vou inverter a seleção. Selecionar, inverter, seleção. Por que inverter a seleção, Cid? Porque se você der um delete aqui, ele vai apagar o que está selecionado, que é a caneca. Eu não quero apagar a caneca, eu quero apagar o que está ao redor da caneca, ao redor desta seleção. Então, eu vou inverter a seleção. Então, select, inverse, ou selecionar e inverter, ou a tecla de atalho, tá? Que funciona desde as primeiras versões aqui do Photoshop. Shift, Ctrl, I, ou Ctrl, Shift, I, enfim. Ó, inverteu a seleção e agora sim eu vou dar um delete. Para tirar a seleção, nós já vimos Ctrl, D. Ó, vejam que, aqui como eu disse, ó. Se você não tiver precisão, ele fica com pontas e fica também, ó. Como eu não invadi muito o objeto, que deveria ter invadido um pouquinho, ele fica aquela bordinha preta, tá vendo? De mal recortado, né? Mas, enfim, mais para a gente ver. Aqui dentro também, então, continuo com o laço, pego aqui, Ctrl, mais, Ctrl, mais, Ctrl, mais. E vamos completar aqui, tá? É claro que se você quisesse, você poderia dar um pouquinho de difusão ali em cima, né? Para você, para ele ficar com uma leve, uma bordinha meio esmaecida, como a gente costuma falar. Muito bem, ó. Eu não estou tendo cuidado nenhum, ok? Assim, quanto a precisão. Porque, na verdade, tu leva mais tempo para fazer isso. E eu recortei muita imagem. A gente fazia uns comerciais para TV. Esse de calçados, principalmente, né? Imagina. Fotografava em estúdio. Vou dar um delete aqui. Porque era isso que eu queria apagar. Ó. Vou dar um Ctrl, D aqui para tirar a seleção. Ficou assim. Nós fotografávamos em estúdio e depois tinha que recortar. Só que, claro, ó. Como eu disse, aqui é só para a gente poder ver. Mais precisão, você aproxima mais. E vai fazendo mais devagarinho para fazer mais redondinho, tá? Então, aí está recortado o meu objeto, ok? Ficou recortado, ficou bacana. Mas, agora, na próxima aula, nós vamos ver outros recursos do laço, que é para você adicionar seleção. E você tirar, digamos, ah, não, eu cortei sem querer, eu selecionei sem querer uma parte e quero desfazer. Mas, enfim, funciona para recortar, certo? Agora, você poderia vir aqui e dar um brilhozinho externo, né? Um outer glow aqui, um brilho externo. Aumenta um pouco aqui, ó, o tamanho, né? Às vezes, para dar uma disfarçada também, você pode colocar a mesma cor ali e tal. Olha só. Enfim, ó, se você olhar mais de longe, ficou recortado, né? Mas, eu repito, não ficou como deve ficar. Então, nós vamos ver isso agora na próxima aula. Até mais, um grande abraço, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho